O Jogar Cenoir está aqui na praia e saia do filme Homem-Aranha 2 A Ameaça de Electro para conferir o filme e conversar um pouquinho com os meninos da P9 que tem a música deles Just The Chuffles na trilha sonora brasileira do filme e já assistiram o filme com 30 fãs que ganharam uma promoção Vamos ver como ficou tudo isso? Vem com a gente! Antes de enfrentar os meninos com mais poder que eu puder sobreviver Estou aqui com os meninos da P9, eles acabaram de chegar Meninos, como foi o convite para a música de vocês Just The Chuffles entrar no filme, na versão brasileira? Então, foi um convite ótimo primeiramente Então, a gente é da Sony do P9 e o filme do Homem-Aranha é Sony Pictures Então, aconteceu com essa parceria e a gente conseguiu botar a nossa música pela primeira vez no filme E vocês tiveram o privilégio de assistir o filme Antes de Todo Mundo e com as fãs de vocês Como que é essa interação com as fãs e o que vocês acharam do filme? Cara, foi irado, né? A gente assistiu com 30 fãs que ganharam uma promoção E, pô, foi uma experiência legal, né? Estar na sala de cinema com elas Foi muito divertido e o filme foi animal, o filme foi muito legal A gente só ficou meio triste no final Que, pô, não vou dar o spoiler, mas Acontece uma coisa que a gente ficou muito triste Mas sai isso, o filme é muito bom, muito bom mesmo Não todo mundo tem um fim feliz E tem mais algum filme que vocês tenham sonho de ver a música de vocês tocando? Cara, eu acho... Posso falar? O P9, o filme do P9, quem sabe, em breve, né? E você? Cara, eu gostaria que algum filme de ação, assim, acho que o P9... Ou algum filme em Nova York, que eu tocasse em New York, me, né? Então é isso, muito obrigada, muito sorte pra vocês, meninas, valeu! Bom, a gente está ficando por aqui E não deixe de acessar nosso site www.hcnoir.com Curte o nosso Facebook facebook.com.hcnoir E siga o nosso Instagram e o nosso Twitter Arroba Hc Noir Hc Noir, o Jovem do Novo Mundo se encontra aqui Maybe we're crazy, but this is a love I'm tired, you're tired, we both had enough We're leaving, but still here, I'm calling your book We make up to break up and fall back